E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval, ei pessoal, ei moçada, o galo começa no galo da madrugada Eu vou começar mais um vídeo e hoje vai ser, eu fiz aqui ó, eu arranquei as mangas, que as mangas estavam muito apertadinhas E ela veio descosturada, veio toda esculhambada, mas aí eu peguei aqui ó, e comprei uns trequinhos de lantejoula E fui colocando aqui, faltou o rosa aqui, eu comprei 6 metros de treco rosa e acabou inteiro aqui Eu fico sem acreditar que aqui tem 6 metros de lantejoula Vim aqui no shopping, aí eu encontrei esses trecos aqui ó, que é essas lantejoulas que vendem no metro Aí o metro dessa aqui tá 2,50, dessa verdinha aqui de baixo também, 2 metros dessa E também eu acho que vou levar dessa aqui, não sei se eu levo isso ou se eu levo mais lantejoulas Acho que é melhor dar mais efeito lantejoula do que isso aqui Apesar das cores que eu ia comprar essas duas aqui pra dar um destaque Mas eu acho que mais lantejoulas ia ficar legal Eu completei com verde aqui e tasquei uns verde aqui pra poder fazer sentido um verde por aí Porque tem verde aqui embaixo E eu fiz ontem à noite, não deu tempo de gravar pra vocês verem Porque eu tava cansado já do passeio de ontem E acabei deixando pra mostrar hoje o resultado final Até porque vocês vão ver o vlog indo pra lá, mostrando pra vocês E falando um pouco sobre o galo da madrugada E eu vou comer agora, pra poder sair agora Prepara pro maior bloco de carnaval do mundo Decidi ir de preto pra realçar as cores do abadá Inclusive eu enchi de lantejoulas porque ele era muito simples Tasquei perfume pra todo lado pra tirar o cheiro de cola que tá exalando E partiu pra experiência galo da madrugada no camarote galo paradise E o que eu achei dessa festa você vai conferir lá no meu canal do Youtube O Daniel Big Space Dois mil anos depois Depois de cinco horas andando pra encontrar onde era o lugar Cheguei aqui agora O QR Code Passou o crente Passou? Ah, tá bom Olha, eu não tava o QR Code aqui Olha ela, olha que gatíssima Oi, 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 oi É uma festa que só tem menina Você tem que ficar esperando elas saírem do banheiro E aqui elas demoram Vai três, dia três, vai ficar conversando Não volta nunca Olha lá, olha lá, olha lá Seis horas no banheiro Tu tava fazendo o que nessa demora, inferno? Tô esperando o clara no celular Meu Deus do céu Vamos bora Vamos bora Pô A gente está aqui no open bar. Aqui é The Walking Dead, que fica todo mundo esticando a mão aqui pra conseguir, e mais três, mais três com Schwab, então pode ser Sprite, aí eu pedi aqui três, três Sprites com gin pras meninas aqui atrás, que tá lá atrás, que é difícil conseguir aqui ó, muita mão, deu Out of Dead pra lá, deu Out of Dead pra cá, e ó, é Open Bar, poderia ser Open Food, o meu é Fanta com gin, ali uma ponte ó, 0800 lá em cima, a ponte lá né, melhor tá lá, aí eu peguei três aqui pras meninas, vou levar lá atrás e guardar o celular, Vem se embora por causa da madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo, eu tô aqui com o pessoal que eu conheci agora, Tiara, meu arromba, é Vitor Paulino, Vitor Darlane Paulino, fica lá, tem muito engajamento pra todas elas, é isso aí, eu parei na frente do ventilador, E na frente do ventilador, porque o senhor acontece né, é sim, aqui é o melhor lugar que elas estão, que elas estão aproveitando, exatamente, Tás gostando do ventilador? Muito, tá muito bom, o ventilador é o melhor lugar que tem, beijo meu prefeito, beijo meu prefeito, beijo meu prefeito, O palco lá no fundo, e o ventilador aqui ó, uuuuh, olha o ventilador! Uoooooh! Yiehu! Woooo! Éhh?! Pão de poupa mais tocaria de mim Depois que sentou o mundo não Pão de poupa mais tocaria de mim Oi! 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 Pão de poupa mais tocaria de mim 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 E a ponta é bruta Pão de poupa mais tocaria de mim Pão de poupa mais tocaria de mim Trabalho pro pessoal não ficar com meu cabelo no olho Olha! 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 Eu tô no lixo E no ventilador A única coisa que eu lembro é meu nome Uh! Já tá assim? É calma Porque tem mais o banheiro Mas tem mais o banheiro Não vai ter mais o banheiro Não vai ter mais o banheiro Um barulho Um barulho Show da pra mim Esse hit A Chiclete Atualmente vai ficar Cento, 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 cento E que curtir a cá Não precisa ir a ser Muito bem, desculpa Vai te dar, vai te dar A descer, a subir, a quicaia A descer, a subir, a quicaia Me calou no caralho Seis horas e meia depois Bora Que é isso, hein, menino Acorda É, eu acho que eu dormi um pouco Cheguei na festa E acho que alguém caiu ali também E acabei dormindo E acordei no final da festa Ah, mas foi bacana O começo da festa foi até legal Depois do começo veio o fim Os deu ao final Acabou, pararam de estar pedindo E eu não quero tomar nada Nem água Eu lembro da última vez Que eu tava naquele Ventilador ali Aí começou a chover Eu tava cantando Tomaram banho de chuva E do nada Eu tava igual a Cleópatra Acordei em algum momento Tava sendo levado Nas alturas assim Mas eu acho que é isso Onde estou, quem estou eu Como é meu nome E vocês acham Que é fácil pegar um Uber Pra ir embora Não é Aquilo lá do outro lado ali É o shopping mais próximo Que tem aqui Que é o shopping Rio Mar Que é um shopping de rico Saiba que esse shopping Foi um presente do marido Deu pra esposa um shopping Pra ela não ir pra Europa Ele botou Prada, Louis Vuitton Botou tudo nesse shopping O trio deveria estar aqui dentro Mas eu larguei Então eu não vou mais Entrar nesse trio Estou esperando aqui o Uber chegar Estou botando a perna aqui Pro jogo Opa E ninguém para Moço da moto Quer me levar Leva eu Estou com fome Quero merendar Eu estou com fome Quero merendar Pão com mortadela Com guaraná Ó Sendo carregado E essa é a vida Eu não me passo pra isso Eita Desligaram a luz Acabou o show Ficou só o lixo ali Contraste um amigo Pra conversar contigo Aí foi Eu Você Abandonei o cara Abandonei nada Eu tava ali Eu ficava sozinho Porra Que bom Ali a amiga dele Até comei em pé Eu comi Dancei em pé sozinha Tirei foto aqui sozinha Mas você foi embora Ele deixou ele Não Não é nada Aí você chega agora Pagando uma de Melhor amiga De amor à vida dele Vai até te dizer Que eu tomou conta dele Até o momento Foi não Até amanhã Olha isso é a Calum Ela 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 não se lembra De você não Amiga Quem me deu conta de você Foi eu E o pessoal Olha aí também Ela foi Queixo lá Olha Isso daí É depois que a Tana sai Olha ele faz isso É Bonito Deixar ali na mão dele Pra comprovar Que ele Tava passando mal Até amanhã Vamos ver Agora Obrigado.